Exatamente, Xintar, não é aquele que é fora, é com hoje o Lanachara, porque é ali na Xara que está produzindo o programa, mas sabe, na televisão, acaba de ver o show da manhã. E, sabe, sexta-feira também é um momento, se Manu anuncia, tem uma oportunidade de bem falar sobre literatura e hoje também com especial atenção para leitura, não tenho um livro ali, super, super, super importante mesmo, de Geraldina Almeida, aqui em que eu também converso com ele, A Minha Dor Invisível, Visível, Sima Bucrelel, A Depressão na Primeira Pessoa. Sima no Franhoz é um tema super importante mesmo, esse tema ali que tem estado, até o show que fala, é um problema que já é considerado a doença do século, antes de uma bala na pápia, põe, eu sei, o jornalista às vezes é o pápia dor. Então, cumprimentava nosso convidado, a Geraldina Almeida. Geraldina, muito bom dia e seja bem-vinda ao show da manhã. Bom dia, obrigada para o convite. Se você quer convidar, é bem-vindo a convidar em uma cabeça. Já era na hora própria, e foi lançada às 15, não é? Aham, 15 de abril. Exatamente, então, o show da manhã também quer ter perdido tempo, não. Eu sei, a agenda ali é tchau, não está batendo a fazer o que eles estão, mas no momento certo, está tchiga, se eu não for anjo, é um tema super mesmo importante. Geraldina, A Minha Dor Invisível, Visível, A Depressão em Primeira Pessoa. É um livro, um... Uma autobiografia de Geraldina, e não só, mas também, sim, que a senhora é para aquele que lê, de 15 ou mais 16 pessoas. Seis pessoas. A minha ideia era que fosse 15, mas infelizmente são seis pessoas que aderem. É a minha história e a história de uma seis. Exatamente. É a história contada na primeira pessoa. O que é que o trazeram nesse livro ali? A gente fala sobre depressão, sobre momentos que me passam deprimidas. A gente traz também a história de que as seis pessoas que aceitam convite para participar do livro, a gente também conta essa história, a gente transcreve no livro. E a gente traz também dados de depressão a nível mundial e a nível nacional, Cabo Verde. Mas a tecnologia de uma pessoa, pega uma situação, um tipo de depressão, pergunta-na, se é a primeira pessoa, tudo aquilo que passa, e de algumas outras pessoas que eu consigo reunir, que eu acabo para escrever, e eu acabo de ouvir uma outra pessoa, se eu bem explico a coisa que eu não se passa. Qual é o objetivo que eu tenho com esse livro ali? O objetivo maior é mostrar à pessoa que a depressão é séria, é uma coisa séria, é que é mimimi, é que é frescura, é que a mãe, assim, é muito alienta, flá. E entre as seis pessoas, precisamente, para dar aquele reforço. Se calhar, se fosse só em história, a pessoa se pode fazer Geraldina, Sena Maia, ou Sena Frescura. O objetivo é para mostrar que é uma coisa séria e que não tem que espiar, para morrer sem saúde mental, nada que vai para frente. E quando a outra conta, se manda a torna, pega e nos deixa ali, nada sem saúde mental, nada que vai para frente, é uma forma também de jura quem se atrapassa por essa situação? Sim, de pessoas que se atrapassa e pessoas que têm família que se atrapassa. Aliás, é uma forma de jura a tudo ali. Assuntos que te ajudam pessoas, para mandar falar de empatia e amor, que é uma coisa que está em falta no mundo. E de pressão, para alguém esquecer dentro dele, Geraldina, é tipo, para relatos que eu não ouvi de algumas outras pessoas, que já ultrapassa para isso, às vezes esta pensa-me é que é possível sair dele. Sim, mas graças a Deus é possível e me é prova disso. A mim e tantas outras pessoas. Só que você, no fundo do órbito, faz-me é que é possível. Me já não chega de pensar, mas é possível sim. E nesse livro ali, é te dar-nos dicas, como é possível? Sim, é te dar-nos dicas, como é possível. Mas, Geraldina, falando nas questões de depressão, doença do século, já para muitos especialistas, como é que você está hoje, esse tema está a ser abordado na nossa sociedade? Tchau pessoas, com o lançamento do livro, por exemplo, tchau pessoas que eu não me fico, Budor e eu adoro. Naquele lançamento, quem bem, pessoas que chegam, até fabudor e eu adoro. Então, acredita que a partir de agora, se a mídia entra em adoro para fora, sem receio, sem vergonha. Então, acredita que de agora em diante, pessoas que estão começam a abordar a questão com mais seriedade, com mais afinco, com mais empenho, etc. Quando a gente fala a história com mais seriedade, mas Geraldina também, se não sabe, ele também é mestre nas questões de gestão de recursos humanos, sabe lidar com os sentimentos, é boa área de especialização, vou trazendo algumas dicas nesse livro ali, A Minha Dor Invisível, a Depressão em Primeira Pessoa. Mas eu falo isso porque, talvez, no momento, no ambiente, permitem corrigir, no ambiente laboral, não tem um colega que passa por isso, mas, talvez, está ficando difícil, enxerga, mas está na situação. No ambiente laboral, na casa também. Às vezes, está acontecendo casos, o pessoal está sendo deprimido, no nosso lado nunca está sebe. E o ambiente laboral, que não tem fama, é o nosso segundo caso, é, no fundo, é o nosso primeiro caso. Então, todo o cuidado é recomendado. O clima de trabalho saudável, te ajuda bastante. E que não presta mais atenção aos nossos colegas de trabalho, aos nossos vizinhos, às nossas famílias, enfim, não presta atenção ao mundo. Tem uma parte ali, saúde mental na Cabo Verde, resumo de análise situacional, chega num ponto ali, que está articulação com os cuidados de saúde primário. Talvez, muitas vezes, não está chegando no hospital, está fazendo aquele ficha, logo está passando o paracetamol, vai fazer um sério de análise. Que situação é outra? Sim, também. Está com isso. Para mais de, nem sempre o que está sentindo para dentro um paracetamol, por exemplo, está com o Roel. Até tem casos que está fazendo análise, que está sentindo um coisa, mas está descobrindo um outro coisa, por exemplo. Quando você fala isso, você pega todas as partes clínicas, alguém corta você tratamento na falta disso? Uma das perguntas, que a coisa que me chamam hoje, alguns clientes, passa para ele, é você perguntar, a boa, vamos saber a psiquiatra agora? Sim, sobretudo na sociedade, tem o seu tabu. É por isso que, em todas as páginas de livros, se você perguntar hoje, ainda faz a questão depois, se você sente alguma coisa, assumir a ajuda, procurar uma ajuda profissional. Em todas as páginas de livros, na roda penta, para mais de você ver, se a sociedade está apontando o dedo, sobretudo se você é psiquiatra. Tem um testemunho no livro de uma senhora que está falando, quando ele leva papel médico para justificar a falta, em vez de se preocupar com a sua saúde, ele sabe logo, e diz, ah, agora você vai para a psiquiatra. Então, aquelas pessoas que estão preocupadas com a nossa saúde, que não sejam para aquela, que não sejam para a opinião de pessoas, que as pessoas deixam de falar, nós dores, nós que estamos sentindo. Então, independentemente do julgamento ou não, se tem necessidade de ir bem psiquiatra, bem psiquiatra. Eu moro só bem um dentista, é a mesma coisa. Angelina, também, por parte daquilo que é personagens de pessoas nesse livro, na primeira pessoa, quando chega naqueles essas pessoas, como foi vocês abordarem, como foi vocês reação? Claro, eu fico com algum receio, para falar de história, é uma coisa que também esticou bom, mas, não cabe para conversar, coisas aceita, e foi momentos de tchau dor, na cada conversa, que as pessoas, ouve tchau, ouve se manha, e quando que me escreve também essa história, me revive tudo de mal novamente, que foi uma coisa fácil, foi tchau difícil. Nesse livro, também, bota a bordo, um bocadinho, daquilo que é persistência, perseverança e fé. Sim, a música fosse que ela, hoje, encastava ali, passa para um depressão profundo, onde quem tenta suicida, por várias vezes, então, foi aquela persistência, aquela fé, que mantém de pé, é Deus que segurar, se manda falar. Angelina, se encasteirar, se no caso não estiver, pode estar à vontade, para o corrigir, aborir o conselho de São Miguel, que é de São Miguel? Sim, eu falei de Cajeta, São Miguel. Lé de Cajeta, em Sábio, mas não tem um público-alvo, bastante vasto, para o mundo rural, chamo-se assim, para o interior, as doenças ali, que te chegam, sobretudo para que as comunidades, muitas vezes, é que é visto como deve ser, sobretudo para pessoas, se estarem lá na casa, sendo boas, pessoas que passam para isso, e eu tive ousadia, e sobretudo, coragem de trazê-lo, em uma obra literária, qualquer mensagem, qualquer chamada de atenção, porque às vezes, a gente tem depressão, que a gente tem idade, então, tem que ficar a falar, que as minhas, de tal ano, é frescura que está nele. Infelizmente, eu tenho razão, tanto que, na minha entrevista, com o doutor Dani, que é um psiquiatra, e fala fora, pessoas, que eu sou, de deprimida, estou usando a expressão, que é espírito baixo, uma pessoa tem espírito baixo, muito alguém no interior, que sabe o que é depressão, que faz ideia, o que é depressão, e, sobretudo, gente grande, sua própria coisa gosta de depressão, essa fala, que ela é frescura, e coisas de meninos, e goza, etc. Então, a mensagem que a gente deixa, mas existe sim, é que é brincadeira, é uma coisa séria, e tinha alguém de amor, por causa disso, acaba para trazer vida, por causa disso, inclusive, acaba para escrever livro, precisamente, porque me perdem um amigo, escreve uma cara, para lançar, a ideia é fazer um livro, quando me perdem um amigo, toma coragem, me bota a história, para fora. É o livro, e que não repara, um livro, para quem passa, uma situação difícil, disposto a outras histórias, de outras pessoas, a primeira pessoa, por vir a pensar, uau, é um livro, cheio de histórias de dor, mas também Vitória está lá. Sim, é um livro, que bota a ler, bota a rir, bota a chorar, é um misto, de sentimentos, tem coisas bonitas, que acontece, que é Vitória, de maioria, dessas pessoas, que estão lá. Alguns, ainda se passa, para altos e baixos, mas se só está, para sair de fundo, de poço, mora a nós, não sei também. Então, é um livro de Vitória também. Agora, a nível de especialidade, Bota a retrata também, nesse livro, porque o Boutilho técnico, que acompanhou, tudo isso, sobretudo, tem dados também, a nível mundial, se não é Boutilho, é um livro também, técnico-científico. Sim, porque fazem show pesquisa, sobretudo, relatórios de OMS, lê show, para poder escrever, para poder trazer, que é os dados, no livro. Por isso, que me falo nisso, tem seus dados, a nível de saúde mental, tanto a nível internacional, como nacional. Não pode fazer, sim, que é técnico-científico. E, Geraldina, esse livro era, para cá ser lançado, eu tive previsão, para bem, para o mês de dezembro, e depois acaba para trás, ou contar um bocadinho das histórias ali. Sim, no dezembro de sábado, praticamente pronto, mas só que, com aquela ideia de balança livre, e tenho a história para fora, e entra num estado de ansiedade, que nunca podia ir para frente, então tive que parar, descansar. Isso é o reposo que avancei. Tive todo aquele tempo ali, para parar, para descansar, se não for, se posso, para o primeiro obra literária. Sim. Primeiro de muitos, seria o segredo. Exatamente, que bem haja. E, Morte, mas você sempre traz um livro cheio de responsabilidade, porque é muita responsabilidade a bordo desse tema ali. Não estou confiante, você sempre está friozinho na barriga, medo, etc. Mas, eu me sinto contente, para morrer, hoje, eu me sinto de alguém, então recebo intensidade, eu recebo de seus feedbacks de pessoas, tanto Cabo Verde, como de Europa, América, etc., de pessoas que já lê, se for um livro, se te ajudá-lo, ou uma família se passa para aquele, para aquele, este Estado te ajuda, então, eu me sinto muito contente. E para quem que tem acesso a bolivro, o único que pode encontrá-lo? Livro que tem e também, é só mim. Eu sou contactão, pode ser, para o Facebook, minha nome é de Almeida Geraldina, se não estou em erro, e minha número é 951-6887, sou contacto, na questão de combina e compra livro. Estralina, eu estou ali na capa de bolivro para trás, botendo em um romano 12.12, pode-me permitir-lhe? A vontade. Ainda foi o seguinte, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Amém. Por que essa palavra ali? Para morrer, se eu ligo a coisas do mundo, nada que está bem para frente. A mim, dar o seu rótulo, se eu não sabe, é doente, mas está maluca, mas fuma, mantém a sida, etc. Então, se eu pegava a coisas que o mundo está falado, não está acabando para trás a minha vida, moram dentro de trás. Então, foi a partir daí que hoje me acabou a pena. E na Bíblia, hoje, tem as histórias de mulheres que não estão feitas para incapazes, mas que Jesus levanta. Então, foi assim, levanta que as mulheres me também levantam. Foi lá quem pega, começa a ler, mas eu ainda, sobretudo, a palavra de Deus, que é lá que dá força. Por isso que foi aquele versículo lá. Exatamente. Por isso mesmo, o que lê, provoca essa mensagem ali para quem quer que se me pegue na Bíblia, que eu esqueço. Que tem nada mesmo, que tem um problema, que tem solução, que tem um obstáculo, que o que pode transformar em escada, que é para o Botins, que é o objetivo na vida. senhora Lina, para nós termina mesmo qual que é a mensagem que fica para os nossos telespectadores lá na casa. A mensagem que está falando é que a luta vem e passa. Basta pegar Deus firme na mão, sobretudo, pegar Deus firme na mão, para morrer só com nossa força, nunca pode. Nada é possível só com nossa força. Para mais, se você passa para a situação, o que importa, o nível de situação, sempre tem uma solução. E aquela primeira solução que passa para a força é de vontade. Se a cruz abraça, o Deus que sabe faze-me para o bom, o Deus é para o mundo judô, acho que isso é que está falando. Então, faze-me parte e pegue com Deus todo dia, para morrer nada que é impossível. Muito obrigado por ser conosco, Lita, apresentando as obras ali. Faze-me parte também, pegue-se livro, boleto de muito interesse, A Minha Dor Invisível, Depressão na Primeira Pessoa. Falando de literatura, também é área de professor, de escritores, quem está pego é uma profissão também muito nobre, mas também não tem um surgimento de novas profissões, não é, Aninha Oliveira? de novas profissões, mas também não tem um surgimento de novas profissões. de novas profissões. Obrigado.